Não, não é com pouca tristeza, não é com muita tristeza que eu não ensino projeto. Esse comportamento já tem origem há 10, 15 anos, na época ainda do Orkut. No Orkut eu criei um grupo, né? Tinha milhares de pessoas. Mas eu, de repente, comecei a perceber que tinha muito sujeito mal criado, muita gente mal educada. Gente que tinha inveja, porque eu tinha uma certa projeção. Desculpa, é alergia. Uma certa projeção no exterior. Os caras não gostavam, os caras não admitiam que pudesse ter alguém bom. Ou que se achasse bom. Ou que se dissesse bom. Ou que o povo do exterior dissesse que ele é bom. A turma morria de ódio. Tinha uma quantidade muito grande de pessoas que morriam de ódio. Tinha um ódio de mim. Porque eu sabia, eu sabia, porque apaixonado por áudio, eu vivia procurando, pesquisando, aprendendo, fazendo curso, lendo livro. Meu esforço foi minha luta. Mas os caras morriam de raiva, cara. Entrava só pra utilizar, assim, babaca, idiota. Os caras que entendiam alguma coisa, eu disse, porra, você está ensinando? Porra, você está ensinando? Sabe, eu ganho pão, eu ganho pão, você ensina, todo mundo faz, aí eu não ganho mais meu dinheiro. Olha, foi um negócio horrível. Eu disse assim, quer saber de uma coisa? Vou restringir, fui restringindo, restringindo, restringindo. Porque no Orkut, muita gente no meu grupo. Cara que tinha bicicleta. O que é que tem um cara de bicicleta no meu grupo? Eu ia lá no canal do Orkut e do cara, e o cara não tinha nenhuma montagem, foto de aparelho, ele não tinha nada. Tinha ele na bicicleta, ele com a namorada. Entendeu? Ele com corte do cabelo especial, entendeu? Ou ele nadando, ou mostrando os peitinhos, que era marombeiro. Os caras que não tinham nada a ver com nada de eletrônica. Que não tinham histórico de eletrônica. No canal do cara não tinha montagem nenhuma. O cara não era técnico, não era engenheiro, não era estudante de eletrônica, não era consertador de oficina, não era instalador. Ele não era porra nenhuma de eletrônica. Ele entrava no meu canal. O canal tinha muita gente, aí os caras entram. Pô, cara, achei, vou entrar lá também. Sabe, é um negócio, pista dessas coisas sociais. O Facebook é outra coisa idiota. Eu já me desliguei do Facebook, já bloqueei lá tudo. O Facebook te deixa num nicho. Você está como se estivesse numa bolha. Num mundo especial. Eles verificam pelo que você diz, pelo que você fala, se você é da direita, se você é conservador, se você é comunista, se é socialista. Se você é vermelho, se você é petralha. E aí eles só mostram as tuas coisas para os iguais aos teus. Então fica só aquela mesma patotinha, aquela mesma turminha. Então eu só recebo mensagens daquelas pessoas que dizem, abaixo, eu detesto o comunismo. Só esses caras que chegavam para lá. Resultado, eu não conseguia penetrar nos outros grupos dos comunistas para dizer, para perguntar, por exemplo, a eles, por que vocês querem o comunismo? Vocês não sabem que o comunismo nunca deu certo em lugar nenhum. Por que vocês querem? Por que vocês vêm de bom nessa coisa? Eu não podia, porque não chegava mensagem lá. Também a deles, na minha, também não chegava. Você fica naquela bolha, num mundinho muito particular, dentro de um grupo fechado ali. Só mando para você o que é conveniente. Olha, francamente. No Orkut eu fiz um grupo, um grupo de pessoas para... Para passar a eletrônica. E minha ideia era o seguinte, eu já estava começando a ficar velho quando isso aconteceu, 60 anos já, 58 anos. Eu já tenho 67. E eu, eu estava preocupado, já tinha acumulado muito conhecimento, queria passar para algumas pessoas que eu poderia empacotar, atracar as botas. Naquela época eu estava muito mais gordo do que estou hoje. Podia morrer do coração a qualquer momento. E aí fiz um grupo de sete pessoas que eram, seriam os multiplicadores. Eu passaria o que eu conhecia para eles. E dali para frente eles seriam multiplicadores. Eles passavam a informação para os outros. O que aconteceu é que os caras guardaram para si e não passaram informação para ninguém. Usaram aquele esquema de vou levar à vontade de tudo. Da Lei de Gerson, sabe? Eu sei, eles não sabem, vou contar para ninguém, vai ficar para mim. Graças a Deus, no fim das contas. Porque com o passar dos anos também eu percebi que tem muita gente que não presta. E esses YouTube, Orkut, Facebook, qualquer pessoa pode ir lá, principalmente o YouTube é liberado. Qualquer pessoa pode assistir os seus vídeos. Então, se eu ensino abertamente grandes eletrônicas, coisas, grandes pulos do gato, assiste os meus vídeos, as boas pessoas, as médias pessoas, as más pessoas e os demoniados. Eu vou estar ensinando para gente que não presta, os endemoniados. Eu vou estar ensinando para muita gente, talvez a maioria que seja gente boa, coisa que é discutível no Brasil, e a minoria dos endemoniados. Para mim, se eu estiver ensinando para uma pessoa que não presta, já basta para eu perder a vontade de ensinar. E sempre haverá no mínimo um. No meu canal tem 17 mil, 18 mil, 19 mil pessoas, sei lá quanto tem agora. Era 18 mil. Eu tenho milhares de gente que não presta. Então, se eu dou uma certa instrução de projetos, grandes pulos do gato, eu vou ensinar muita gente boa. Legal isso. Aumentando a cultura do brasileiro, aumentar a cultura do povo. Mas eu vou ensinar gente que não presta. Gente vagabunda, gente safada, esses caras que sabem que não aumenta a potência, trocando transitor, mas engana as pessoas, pega o equipamento para trocar o transitor, vou aumentar a potência do seu protocolo, toca os condensadores, dá uma enrolada no idiota. E rouba o idiota, sabe? Esse tipo de gente, sabe? E muitas vezes nem é técnico. Aprendeu olhando os outros a fazer e perguntando aos colegas, escuta, quando queima o chassi 414, o que é? Não, aquele registro vem a direita. Os caras nem técnicos são. Eu cheguei a conclusão que eu não devia fazer isso. Desse mesmo grupo de oculte que eu separei dos sete caras para me substituir um, um deles, eu dizia, mosfete não tem som bom, eu jamais usarei mosfete. Já fiz todos os testes, já fiz milhares de montagem, mas sempre resulta mal. Não vou usar mosfete. O cara começou, redesenhou o meu amplificador com o mosfete, publicou como se fosse dele, disse que eu não entendia nada, que o som fica muito melhor com o mosfete, para você ver como é que são as coisas. Para você ver como é que são as coisas. Foi exatamente depois daquele idiota, era um matuto do interior, um idiota que trabalhava numa fazenda, ainda era um seito jovem, um sítio, dirigia trator para lá e para cá. Aquele cara determinou que eu me fechasse. Dali para frente, eu não ensino a mais ninguém. Porque o cara que eu tratei como se fosse um filho, dei todas as informações, o cara me trai dessa forma, se vira contra mim, passa a falar, mal de mim, sobe nas minhas costas igual caranguejo, tenta ganhar prestígio às minhas custas, ele é um bom de um filho de um mapu, puríssima senhora. Aí dali para frente, eu não ensinei mais. Só arroz com feijão, beabá, o que é quente, que eu desenvolvi, o grande método que é projeto, análise de circuito, soluções para circuito, isso eu não ensino, não vou morrer comigo. ligou. Aí você diz, como é que vai morrer, vai perder esse conhecimento todo? Não, meu conhecimento tem muita gente por aí que sabe, no exterior, afinal de contas, está escrito, meu conhecimento está escrito em muitos livros, e basta o cara ler os livros, que ele vai ter o meu conhecimento, para ele lutar para conseguir. Agora, da minha boca não vai sair. Esse rapaz chegou para mim e disse, não sei o que, me explica como funciona, não sei o que, vontade tão grande, circuito altamente clássico, clássico dos anos 50, do início dos anos 60, do início dos transistores, cara, classicão mesmo, arroz com feijão, classicão acoplado a transformador, então tem todo um circuito aqui, muito esperto de chaveamento de ligação, de força, muito malandro, usando chaveamentos por diodos, muito especial, muito bem bolado, circuito, então, eu ensino isso, para esse rapaz, primeiro, não conheço esse rapaz, ele é só um nome e uma fotografia, ele é bom, ele é ruim, ele é mais ou menos, não sei, deve ser, mas se eu publico alguma coisa nesse sentido, todo mundo aprende, se eu for fazer esse ensinamento somente para ele, isso é uma estupidez que eu também não faço, porque eu não sou burro, o trabalho que vai me dar, o desgaste que vai me dar, fazer um vídeo, para atender a uma pessoa só, ah não, de jeito nenhum, eu faço vídeos e publico, porque no canal tem 18 mil, muita gente vai aproveitar qualquer informação que eu der, quer dizer, não dou essa informação, porque eu não conheço o cara, segundo, é informação de projeto, eu prometi a mim mesmo não ensinar projeto para ninguém, aí você diz, não, mas faz um curso fechado, e no Brasil, o cara compra o curso, quando ele assistiu o curso, ele está lá gravando, está lá gravando, quando terminar a aula, ele vai pegar aquilo ali, ele vai anunciando no mercado ali, aulas de eletrônica do mergulhão, assista aqui, tantos reais, depois na minha conta, que eu dou para você aqui o link, ou em outra forma, ele vende de alguma forma, os caras vendem tudo, até a mãe, vende esquema, manual, capa, os caras vendem fotografia de som antigo, fotografia, rapaz, a cara de pau é tão grande, bicho, tão grande, os caras desmancham o aparelho, que nobe, do PM5000, aí o pezinho do A1, os caras são muito cretinos, rapaz, tem muita gente sem vergonha que não vale aquilo que o gato enterra, não vale, quando ele faz, ele não faz o negócio, que quando o gato faz aquele negócio, ele não enterra, o cara não vale o próprio, o próprio excremento dele, então eu morri de pena, porque aí dava para me espalhar, dar uma aula linda, linda, na aula do cacete, porque esse circuito, ele é tradicional demais, mas lamentavelmente, nem pensar, nem pensar, mas nem, nem pensar, o que eu sei, vai ficar entre eu e Jesus, Jesus.